Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ives vem a público mais uma vez E se pronuncia contra Zé Vaqueiro No dia de ontem acabou saindo notas em alguns portais de comunicação Falando que os advogados de Zé Vaqueiro ali Meio que não tinha ciência de algumas coisas que DJ Ives tinha falado Visto isso, DJ Ives veio a público no dia de hoje E deu o seu lado da história, meio que desmentindo Zé Vaqueiro Esse embrulho todo vem causando muitas discordas nas redes sociais E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que é que vem acontecendo Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando ultimamente Sabe de toda a história que está circulando nas redes sociais Entre Zé Vaqueiro e DJ Ives Uma coisa, é bom a gente deixar bem claro que Zé Vaqueiro até o presente momento Ele não veio a público deixar o seu lado da história Só DJ Ives que está usando seu Instagram constantemente Para dar sua opinião, o que é justo também Mas o que acontece rapaziada? Recentemente, como vocês sabem no último vídeo que eu trouxe sobre esse assunto Eu mostrei que DJ Ives tinha usado seu perfil oficial no Instagram E feito longo desabafo Onde segundo mesmo, após o juiz decretar que DJ Ives teria que voltar à sociedade de Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro entrou com um pedido na justiça para DJ Ives não voltar E que esse pedido foi negado pelo juiz E no dia de ontem, acabou que saiu algumas notícias em alguns portais de comunicação Onde os advogados de Zé Vaqueiro falavam que eles não tinham ciência Dessas informações que DJ Ives estava soltando Só para vocês terem noção Os advogados que representam a empresa Zé Vaqueiro Original Music Declaram que até o presente momento não foram notificados acerca da referida decisão Sobre os rendimentos, embora sem exercer qualquer atividade junto à empresa Registra-se que o DJ Ives não deixou de receber de maneira regular Nos valores que lhes cabem no quadro societário, vale ressaltar Ainda que o mesmo recebeu todos os repassos até março de 2023 Inclusive no período em que esteve preso Ou seja, segundo informações aqui que foram dadas nessa nota Os advogados de Zé Vaqueiro falaram que DJ Ives nunca deixou de receber nenhum valor Ou seja, meio que ele estava ali falando que o que DJ Ives falou na mídia era um pouco que mentira E visto isso, o DJ Ives foi lá e deixou esse pronunciamento Antes de começar a pontuar aqui sobre o que saiu ontem Que perguntaram para mim se eu ia falar algo ou não Eu vou começar pontuando sobre o dia Não me lembro a data ao certo, mas de julho de 2021 No dia que terminou indo para a internet e tudo aquilo Que ocasionou o que vocês já sabem Teve um artista especial que era um sócio e é um sócio dessa empresa Que disse que estava comigo Tinha contratado duas assessorias de imprensa E que o repórter que tinha soltado a matéria era um doidinho E eu, tudo bem Ou seja, depois de poucos minutos Esse mesmo artista que é sócio dessa empresa Ele fez um vídeo, né Dizendo que tinha quebrado o contrato comigo E entre outras coisas, só que eu nunca tive contrato com ninguém Nunca fui artista de ninguém Fui um CLT, porque no tempo eu era um funcionário dessa empresa Só para ficar pontuado e registrado, tá Que esses caras estão com muita coisa nesse backstage Que vocês nem sonham Agora voltando para a empresa, tá bom Ou seja, teve o que todo mundo já sabe Fiquei afastado de julho até outubro Em decorrência do que houve Eu não sinto alegria no que houve Eu já falei isso aqui várias vezes Não sinto orgulho do que houve Eu sinto tristeza, vergonha e daí para baixo Só que esses caras, como eles viram que não conseguiam Me afastar por coisas legais Eles conseguiram inventar tanta coisa arbitrária Como o que houve Para sempre pegar naquele meu cotovelo Que eles sabem que é o que dói em mim Porque eu não sinto alegria naquilo Então eles falaram que desde o que aconteceu comigo Eles me pagam, só que é mentira De julho de 2021 a outubro Eles não queriam responder Não queriam me passar a prestação de contas Eles não mandavam as coisas que eu pedia pelos advogados Ou seja, eles pararam de me pagar Só me pagaram quando eu voltei em outubro Que eles tiveram uma reunião dizendo que ia ser tudo lindo e etc E eu, tudo bem, recebi o dinheiro porque eu precisava Tenho um conta, tenho um tudo pensão, né E vida que segue Só que, nesse mesmo período que eu saí Esse artista nosso, ele queria sair dessa empresa Então se reclamando, se maldizendo para mim Eu também cheio de problema Não queria saber de artista Não queria saber da minha vida artística Que eu estou falando Não queria saber de banda Não queria saber de composição Já estava com as minhas coisas já E eu queria saber da minha vida pessoal De ficar pelo menos com o meu psicológico bem Mesmo assim, tentei ajudar esse artista Levei para conhecer um outro artista Que ele quis Que é um empresário ali Que eu chamo de empresário de artista também Só que esse cara também deu um balão nesse empresário E ficou onde estava E eu, tudo bem E vida que segue Tudo lindo Dinheiro entrando Como já acontece aqui várias vezes Recebendo todos os meses Mas como é que eu recebo todos os meses Eu cobrando financeiro Pedindo prestação de conta E aí, como é que é? E aí, como é que está? Todos os meses o meu WhatsApp está aqui A conversa com a financeira E eu pedindo Eu perguntando como é que está Para mim receber Tem noção da loucura? Para vocês terem noção Eu fui um dos caras que criou basicamente a empresa Chamei todo mundo para dentro Fiz tudo do zero Composição Ritmo Tudo que você imaginar aí Tanto que até o ritmo foi copiado Para outro artista estourar Só que esse outro artista estourou com esse ritmo Desse menino que eu fiz Porque ele tem talento Então Deus botou a mão em cima e foi Está aí até hoje Sem confusão Com bons sócios Com boas músicas Com bons projetos Com tudo Está lindo E eu era simplesmente esse cara Que basicamente Comecei tudo com a permissão de Deus E eu Para receber Eu tinha que estar perguntando Então, espera aí Então, como vocês já sabem Aconteceu isso agora em janeiro de 2023 Onde não tinha argumento para nada E foi usada uma coisa que é arbitrária Como vocês já sabem E até em janeiro eu recebi Como vocês também já sabem E eu postei um vídeo aqui agora Recente Dizendo que eles me mandaram uma grana Depois desses vídeos que eu fiz em março Vocês lembram disso? Essa grana que eles mandaram para mim Eu não sabia o que era Só disseram que era o bimestre No mês de janeiro E eu também nem respondi Como eu disse no vídeo Que vocês já viram Passei só para os meus advogados E mandei da entrada na justiça Porque eles viram que eu fiz os vídeos Então assim Vamos pagar o cara Pagaram só que é uma coisa que já era minha Então como é que eu vou dizer Que eu não Estou pagando o cara ali Só que eu estou pagando Que já era dele E aí Os outros meses, irmão Então, deem a entrada na justiça Graças a Deus Né O juiz ele concedeu O que a gente fez o pedido Porque tem Lógica jurídica nisso Ninguém aqui está fazendo nada errado Não Só estou pedindo algo que é meu por direito Só que eles foram lá Né Na calada Foram para o tribunal Querendo cancelar a decisão do juiz Só que graças a Deus também Como tudo aqui é juridicamente Muito perfeito Muito bem Porque não tem verdade Só tem verdade Mandaram votar E obedecer o juiz Aí ontem Soltaram essa nota Ou seja Os caras sentaram Me chutar De uma sociedade Sem me pagar nada Porque por obrigação Teria que ser feito Uma auditoria Levantar o valor da empresa Pesquisem o que é Evaluation De uma empresa Pesquisem Como é feito isso Eu quero tirar alguém De uma empresa É só tirar não É tirar e pagar Só que eles tentaram me tirar Sem me pagar Até hoje Nunca me apresentaram nada E depois das decisões Ontem Quando eles soltaram Essa resposta Que estavam me pagando E etc Eu mandei uma mensagem Para a financeira Disse Meu amor Como é que vocês estão Soltando nota Mandando até Comprovante Como vocês botaram No tribunal E até mandaram Para as imprensas Dizem que estão me pagando Vocês só me pagaram Que era meu por direito Como é que está O mês de março E abril Vão me pagar A decisão judicial Vão obedecer Como é que está O contrato social Vão ou não Me votar para a empresa Porque vocês nem me pagam Entendeu E eu disse Por favor Quando for soltar Nota solte correta Para não dar Desinformação Para as pessoas Que estão vendo Ou seja A funcionária disse Que não sabia Me responder E disse que Estão fazendo O levantamento Dos repasses E eu estou aguardando DJ Ives Por que você está Nesse meio Dessa confusão Porque simplesmente Eu vivo disso Fiz isso E eu tenho que receber Por isso Eu queria saber Se todos Que estão me vendo Que estão me ouvindo Até agora Até hoje Se fossem vocês No meu caso Deixaria para lá Vocês não precisam De nada para viver Eu preciso Eu tenho conta Eu tenho pensão Eu tenho tudo Então Isso aqui é muito sério E eu não trabalho Com inverdade Eu trabalho com verdade Tanto que Um dos advogados Desses caras Era um dos advogados Que me acompanhou No que aconteceu Comigo em 2021 Então vocês tem noção Do que tantos Esses caras fizeram Por trás Que vocês nem imaginam É muita coisa E eu estou aqui Tentando me calar O máximo Só quero o que é meu Por direito Não quero nada De ninguém É só o que é meu Só que se eles me forçarem Aí eu vou ter que falar Um bocado de coisa Ou seja Espero que tudo termine bem Tá bom Não quero estar enchendo O saco de ninguém Internet Não preciso disso Trabalho com música Mas infelizmente Hoje eu estou vindo Eu estou vindo aqui Tendo que fazer isso Porque se eu não fizer A galera eu não recebo E vocês acham Que eu receberia Realmente Um avanço jurídico Como eu tive Com as decisões judiciais Se eu estivesse mentindo Se eu estivesse brigando Por algo que não é meu É muita loucura Então vocês acham Que quem é que está errado Nessa história mesmo Quem Entendeu Vocês acham Que se essa galera Estivesse correta Quem estava lascado A hora dessa Era eu Só que é o contrário Meus amigos Só estou aqui Brigando pelo que é meu E é só dar de César O que é de César Show E eu espero Não ter que falar Ao máximo Porque se eu falar Ao máximo aqui Realmente meu amigo Realmente Eu digo pra vocês Que vai pegar fogo Deus abençoe todo mundo Tamo junto Quinto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Está rolando todo esse Embrolho nas redes sociais E aí O que vocês acham mesmo Vocês acham Que realmente DJ Ives Recebeu esses valores Não recebeu Você concorda Com o que nessa história Com a empresa José Vaqueiro Ou com o DJ Ives Deixe aqui embaixo Nos comentários Enfim Rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Trazendo essas informações Para vocês Muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.